Quebrantado e ferido Você já chegou E a sede em seu interior Sim, Jesus chama Ó, venha ao altar Aos braços do eterno Pai Perdão foi comprado Foi pelo sangue de Jesus Deixa com o Pai o engano pra trás Venha hoje, não há o que esperar Sim, Jesus chama Da tristeza se alegrará Nova vida nas cisas virá Sim, Jesus chama Oh, venha ao altar Aos braços do eterno Pai Perdão foi comprado Foi pelo sangue de Jesus Oh, venha ao altar Aos braços do eterno Pai Perdão foi comprado Foi pelo sangue de Jesus Oh, venha ao altar O sangue de Jesus Maravilhoso Maravilhoso É o nosso Salvador Cante aleluia Cante aleluia Cristo viveu Oh, Ele viveu Oh, venha ao altar Oh, venha ao altar Eu me entrego Oh, venha ao altar Oh, venha ao altar Oh, venha ao altar Oh, venha ao altar Eu me entrego Oh, venha ao altar Cante aleluia E o meu Deus Eu me entrego Como estou, Jesus Aleluia Impressionante amor Como estou, Jesus Como estou, Jesus Aleluia Impressionante amor Impressionante amor Impressionante amor Impressionante amor Impressionante amor